Direção de prova, bagará a luz vermelha E a partir de agora aceleramos juntos em Interlagos Aceleramos juntos no Bande Spots Pra corrida 2 da Stocklight Lucas Moraes e Márcio Campos já vão disputando ali a primeira posição Márcio largou bem, hein? Vem com a primeira posição ali o Márcio Campos O Rafael Reis tenta pegar um espaço mais fechadinho No S pra seu segundo já esparramou o Lucas Moraes Recupera bem a posição ali na curva 2 do S Uma bela recuperação do Lucas O Rafael Reis vai tentando manter ali a terceira posição Olha o Lusquinhos Tá pra cima dele E a briga pela primeira posição Vai ali com o Pedro Calandre já colocando por dentro aqui na reta oposta Olha que disputa bonita pra você na tela do Bande Spots Já vem por ali o Pedro Boesel Pra ser o quarto colocado brigando com o Calandre Já tá rodando o Lucas Moraes Já teve toque por ali, já esparramou o pelotão Olha só o tanto de batida que tem aí na sua tela pra você acompanhar com a gente O caos Pelotão de trás aqui Embolou todo mundo no fim do S Foi Guilherme Salas, ficou também Será que o líder do campeonato tá fora de prova? Teve panca no S, teve panca ali na entrada da oposta Pelo menos os cinco carros envolvidos Segue a prova, vamos visualizar aqui o que a gente tem Olha o Rafael Reis por onde vai Carro ali do Rafael Teixeira também me parece um pouco danificado Não, foi só uma fritada de pneu mesmo O Cosi já evoluiu O Rob vai tentando se manter na pista E a gente já tem aí o Safety Car Vamos rever Vamos ver aí por um outro ângulo o que aconteceu Esse pelotão de trás aqui Teve o choque ali do Lusquinhos No toque com o Rob Ele passa Depois vem de trás ali O carro do Rodrigo Gil Já passa por todo mundo E aí na retroposta que a gente tem que ficar de olho agora no Lucas Moraes Ele vinha e tentou fechar por ali E aí quem tava na cola dele já era o Diego Ramos E o Calante pra desviar Teve que rodar também Aí desviou o Calante Mas tomou um pra depois Ali atrás O Frigoto ficou atrás Olha aí a gente tem essa imagem aí Recuperada pra você depois Olha o Salas Passou no meio dos dois E pelo jeito sem nenhum dano Que coisa hein Que coisa Uma imagem sensacional Olha como o Salas vai ficando aqui na área de escape Já tem gente escapando lá direto